Música Mas é como é a história? A gravadeira, o espantilha, o que ele sempre me ajuda? Pois dizer que Deus fez Adão, com toda certeza cabe, Mas o Pedro nem sabe qual foi a sua geração, Só pode ter sido o cão que plantou este semento, Pois o bebê é diferente de tudo aquilo que Deus cria e agrava a Deus, Todo dia o bebê de sangue, o bebê é jovem, Se tem festa no lugar, o bebê primeiro chega, Mulher mora em localidade, tenta logo conquistar, Quis ter real para gastar, enche a cara da guardeira, Todo bebê que dá valente chega a dizer putaria e agrava a Deus, Todo dia o bebê de sangue, o bebê é jovem, Se começa uma briga, não precisa nem dar corte, O bebê entra na roda, dizendo que tá maluco, É primo do delegado, ou que ele tá de batendo, Mas sai quase o leio aquele, De tanta manhã na folia, Pois agrava a Deus todo dia, E ele segue a minha beijão, Depois que senta no par, Não tem hora pra sair, Consegue um, quero ouvir, De ir pra casa reposar, Só vai se a mulher for buscar, Brava aos vintes de dentro, Que a chão safada e decente, Bem que mamãe me dizia, Que agrava a Deus todo dia, E quem dizia que bebe é jovem, Quando o bebê com os amigos, É bonita a reunião, Delicanda, alcatrão, Aí do modelo iniciada, Troca um tapa na calçada, Mas faz as paz de repente, Aí volta pro leque da frente, Pala um cerveja fria, Pois agrava a Deus todo dia, E ele segue a minha beijão, Tudo tempo, Vão pra casa, Cai aqui, Cai aqui, Nada da casa chegar, E a ressaca já vem vida, E quando vão se despedindo, Se abraçam fortemente, Se chamando de parede, Tu é melhor que senta a minha família, Pois agrava a Deus todo dia, E ele segue, E a ressaca já vem vida, Tudo tempo, Vão pra casa, Cai aqui, Cai aqui, Nada da casa chegar, E a ressaca já vem vida, E nem quando estão se despedindo, Se abraçam fortemente, Se chamando de parede, Mesmo que se dá família, Pois agrava a Deus todo dia, Quem segue, E ele segue, Uns bebo, Torna na calçada, Outros tombam na esquina, Aí uns bebe, Vê a menina, Né, Qualquer fruta que aprecia, E quando vai no outro dia, Se arrependo abarcamente, Tu me fez andar e ormente, Pois a mão te escondia, E agrava a Deus todo dia, Quem me segue, Me vejo, Da vez que eu me bebedei, Eu dei um trabalho fezado, Eu cantei, Chorei, Fiquei zangado, Baternei, Mais de hora, Me levantava pra ir embora, Aí vi os amigos, Tudo contendo, Aí eu voltava pra trás novamente, Eu dizia que iria, Mas não ia, Pois agrava a Deus todo dia, Quem me segue, Que eu vou defender a classe, Do surico de baguaça, Que raíça de cachaça, Levem só tudo em versão, Eu não vejo objeção, Em beber frequentemente, Eu acho até um lado inocente, Mas eu diz, Deixa a garantia, De agrava a Deus todo dia, Quem me segue, Que vira a Chica. E aí, Todo dia todo dia, Primeiramente, Meu amigo Rogério, Quero dar uns parabéns, Que esses 30 anos, Se multipliquem, Virem 60, Virem mil anos de poesia, Eu agradeço, Quero parabenizar, Sou Jena São Sousa, Meu amigo Geriço, Mais saudades do Chico, Acho que é da terra, Estamos trabalhando um pouco, Desenvolvendo a poesia, E uma coisa que, O sonho meu é, Toda cantoria, Tem a disputa, Para ver quem é um poeta, Melhor dar aquela disputa, Mas eu tenho um grande sonho, Que eu quero ver um dia, Os dois repentistas, Soldar as violas, E se travar na mãozada mesmo, Porque só pode ter isso, Aí eu quero ver isso, E a gente, Tem um tal, Um trupe surdo, Que diz que era bravo, Eu quero dizer, Vamos ver quem é valente, Nessa pora, Só que o problema, É que foi o cara, O mais valente das valentias, Contra o cara, O mais frouxo, Na terra dos cagaceiros, Trubizub, Contra a cabeça de prego, O meu nome é Trubizub, Sou o galo de campanha, E chame de Trubizub, No raio da cima, Eu não digo a ninguém, Que sou valente, Vivo longe, Mas frutos desordenos, Sei tratar muito, Mas companheiro, Mas se a casa, Eu ficar de sangue inteiro, Chegarei no inferno, De repente, Faz que o diabo, Checo, Vão virar moleque, Quando logo prender a lucifer, Solta o alma de Deus, Esse vagão, Se o cocôs cair na minha mão, Só se salva com vida, Se eu quiser. Nessa escola da valentia, Onde Trubizub me ajudava, Eu não passei nem na calçada, Nem que me pagassem, Eu ia, Eu sou frouxo de pai, Nem que me tia, Se eu mesmo brigo, Eu me misturrei, Sou seu primeiro a pedir arreio, E da vez que vem, E de brigar, Só temendo fogo, Apoio e vem, No fim da sorte, Da fripresa, Qualquer dia, Tu ano que eu puder, Para o céu, Eu farei minha jornada, Como a lua, Já está desviginada, Olha o ano, Eu passei o bom lugar, Se a casa, São Jorge, Não quiser, Olha o tomo, Cavalo, Que ele tem, Se a lua, Quiser meu, Eu também, Todo o beijo, Na trânsito, No cabelo, Deixe o santo, Mudado, Enquanto o velho, Sem cavalo, Sem voz, Sem mulher, Certo dia, Resolvi, Me empresar, Seu cabra, Valente, Não covarde, Chamei, E saia, Marina do padre, Derrubei as mesas, Tudo no bar, Chamei, O estraveco, Para brigar, Depois fui, Bacuçar, No cabaré, Só que a minha, Sina Cristiê, Apanhei do caçumado, E por que que, E em casa, Quando eu cheguei, Eu ainda apanhei da mulher, Sou forte da cova, Caninada, Sou retada, Tentinho e raiva e sinto, Sou granada, Que solta um destrubido, Que se foca por mais de uma semana, Sou picada, De aveia italiana, Sou a bala, Que acerta o meio, Sou incêndio, Que arrasa uma floresta, Sou adulto, Explosão do dinamito, Sou invadido, Feroz da minha ingênua, E acabando com gente, Que não preve, Sou cagueira, Nenhum do valetão, Sou surdeiro, Se alguém chama, Com briga, De medo, Eu sou a dobi barriga, Que amarela, Até a mamãe da mão, Eu sou o acelerado coração, Sou fraqueza, Que dá no meio dos braços, Pra fugir, Sou a pressão dos patos, Sou a morte, Que escorre, Na canela, Sou a carreira, Que nem o palambé, Pareceu ao momento, E não cansar, Seu o poeta, Tem o povo nas feiras, De uma poeta, Que a cabeça voou, Fez piota, Passou no mundo, Todos os planetas, Foi parado o reinado, De um profeta, E se o santo que viu, Ficou pateta, A cabeça do carma, Tava um frágico, Uma alma gritou, O velho macho, São Pedro falou, O que é isso? E se o anjo que nada, Junto a Cristo, É quem? O Zambé do ano, Ser frouxo é o tom que Deus me deu, Mas nesses tempos de violência, Seria uma enorme sabência, Se todos fossem vindo, Em briga a gente já morreu, E muita ainda de morrer, Então para lá vai nós viver, A todo mundo você briga, Fazendo é quem foge da briga, Não deixa a briga acontecer, E aí, E aí, Eu estou, Contar um pouquinho das suas linhas aí O dia em que Mané de Volco Se encontrou no Lampião Foi nas bandas do Pernambuco Desde os tempos do Vigas Quando o Briga fitava no braço Uma pescheada ou uma bala Que até hoje se fala Das histórias de um caboclo E sobre ele eu conto oi No caos que agora conto O dia do grande encontro De Lampião e Mané de Volco A Mané de Volco E os cruzados deram uma tarefa covarde E de cigarro em cidade Preguei os cartazes de procurado No papel da vista do ar A foto de Lampião E embaixo a descrição Saqueador e bandoleiro E recompensa ao pistoleiro Que o trouxe a viva no cachê Aí saiu o nome do seu jeque Cumprindo a sua jornada Pregando o tempo em madrugada Os cartazes do homem passando Mas uma coisa lhe assustava E se colapiam o que topava Mas o delegado para o seu jeque Conferiu a garantia Que há muito o nome de um se escondia Lá para as bandas do Ceará Mas parece que a informação Não estava bem informada Pois você na madrugada Não é que o jeque Sabe estar a mané E o mato sem proteção qualquer Dormindo com o viva no chapéu Com a bunda levantada no céu O bom mané só se viu Quando o fuzil O jeque sinto o couro no anel Ao se viu o cutucão Bem no meio do traseiro Manda ele ia fechar o tremendo inteiro Tadê um troço duro, viz e fim É pessoal Valeu, Jesus e menino Nunca esse mal descontado Nem sou nem quer ser viado Mas que seja o juventud Se ouve, quer me pegar E o troço afinou Porque se não for, então é lascado Quando o mané abriu o olho Avistou o que temia Pessoal E esse é mesmo um dia Nessas bandas do Ceará Pois era mesmo um campeão Com o bando e com o terceiro Perguntando por dinheiro Mané diz Tenho o senhor E tu me mato, por favor Mas se mata, mara, ligeiro Mesmo eu com o terceiro Cabe, eu não sou nenhum covarde Eu não mato só por maldade Nem mato só por dinheiro Junto com meus companheiros Só faço me proteger E você vai me tremer Pois se não me esconde nada Pegue logo a chave Que eu vou liberar você Mas a alegria durou pouco Pois não é que o Jair do Cerais Encontrou os cartazes Entre as coisas de mané Lampião disse O que é esses cartazes de procurado Tudo caderno com o soldado Por quando acaba se apresse E fazer tudo uma prece Que tu vai ser fuzilado Mãe disse Meu capitão Permita eu me escutar Se o senhor me matar Matar ao inocente Pois ao senhor eu sou temente Nunca me desejei um mar E eu quero me provar Que eu estou ali civil É só o senhor Pim-pim A minha história Quando eu vi esses cartazes Eu fiquei indignado Não deixei o mar pregado Pelos cantos de passeio Aí depois eu pensei Eu não vou deixar essas mãos Vou rodar todo o sertão Arrancando esses cartazes Pois fraqueza se não se faz Ao meu nome capitão Aí eu saí do meu jeque Eu até te mato o cara Arranhando esses cartazes Nessas mãos do sertão Rodei todo o sertão Sem medo Alguém E bastixou E jejum E no quarto Tem minhas festeiras Aí quando acaba a semana Eu que eu disse Estou estudando Desde o mundo E graças a Deus Desse encontro Aí no pensado Mãe aí Fui ao abão Tirou quatro pregos De mergalhão E disse Toma aqui esse presente Aí eu vi o olho Eu disse Quatro pregos Tudo amigo meu Mãe disse Acende o presente meu E por favor De um seu filho Pois essa é uma oferenda Enviada pelo filho de Deus Esses pregos Dos cartão Vieram do estrangeiro Rodaram o Brasil inteiro Até Pará Em minha cidade E o padre da Pultonade Sendo seu admirador A tarefa me confiou De no dia De encontrar Esses quatro santos Pregos Entregados Na própria mão do senhor Pois esses pregos Do avião Foram tirados da cruz Eles pregaram Jesus No dia de sua morte São objetos de sorte Protegidos por Cristo E o senhor foi escolhido A receber esse presente E eu garanto Daqui pra frente Por que nenhum Será atingido Aí o avião Ficou contente Do seu nome de fé Agradeceu A pessoa Aquele presente de Deus Os pregos Não se venceu Estou protegido Por Cristo Mané Quando já Pensar por isso Mas tudo ficou Apesar Quando foi pedido De lá Pedido a palavra Já Do Senhor Por isso Diz Mas este Câmara Lida Pois pra pregar Nosso senhor Só três pregos Estou usado Um prego Em cada braço E um só prego Em cada braço Um Mais dois Dá três Então tem prego Aí sobrando Lampião Que ela tava gritando É melhor Você explicar Mané Mas mané Que ele Igual A coisa De vacuim Respondendo Em prontidão E você não se lembra Nenhum Que na cruz De uma placa Pregada E leva uma frase Talhada A coisa Se pega E vem de lá E se a memória Não me falhar Dá pra questionar O firmamento O primeiro Mandamento É proibir Matar Muito obrigado Pela ter hoje aqui Jefferson de Souza E Jair Muito obrigado Irmão Muito obrigado Pela presença Grande abraço Quem quer mais cantoria Ivanildo Vida Nova E Sebastião Linha O prefeito de Tabila Encantador de Viola Prefeito é por quatro anos Encantador É toda a vida Deu? Prefeito é por quatro anos Encantador É toda a vida O que é que é? O que é esse? O que é o outro? Pra quem não percebe Pra quem não percebe não? Coce que está perto de mim O que quer estar perto de mim? Lean PlayStation Lean 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 Lean